Tudo bem O amor acontece, é uma prece sem fé É melhor nem pedir Quem partiu, quem ficou, não interessa Acabou, outro dia já vem É manter sempre acesa A chama que apaga e acende também Hoje nós percebemos Que nós já não temos nenhuma razão Se não temos assunto Pra que ficar junto É o fim da questão Foi um tempo tão bom De alegrias e com o amor Que é capaz de fazer Com que a gente não esqueça O que se passou Nunca mais por isso Então eu digo Que a gente tem que tentar Se tornar-se feliz E quando a vida é esperança no amor Se está bom A gente até pede bicho Mas se não estar É bom pensar E o amor verdadeiro É lobo e cordeiro É vidro e rubi Sendo assim até mais De repente A gente não pode curtir Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir Vou sorrir Vou cantar Vou cantar, vou cantar Vou cantar, ser feliz Outra vez por aí Tudo bem, veja bem Eu prometo até juro Não vou insistir O amor acontece É uma prece sem fé É melhor nem pedir Quem partiu, quem ficou Não interessa, acabou Outro dia já vem É manter sempre acesa A chama acabar E acende também Hoje nós percebemos Que nós já não temos Nenhuma razão Se não temos assunto Pra que ficar juntos É o fim da questão Foi um tempo tão bom De alegrias E com o amor Que é capaz De fazer com que a gente Não esqueça O que se passou Nunca mais Por isso então eu digo Que a gente tem que tentar Ser feliz Enquanto a vida é esperança no amor Se está bom A gente até pede bis Mas se não está É bom pensar Que o amor verdadeiro É lobo e cordeiro É vidro e rubim Sendo assim até mais De repente A gente não pode curtir Se terminar de boa volta Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Enquanto eu puder sonhar Eu não vou desistir Vou sorrir, vou sorrir Vou sorrir, vou cantar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Valeu, Dedé Valeu, Dedé